Convidemos os nossos anjos da guarda e todos os anjos a rezarem connosco e com eles adoremos o Deus três vezes santo. Santo, 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 ó Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, proclamo a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Curso de Espiritualidade Bíblica, dada pelo Padre Carlos José de Jesus Santos Dias, na cidade de Montreal, da província do Quebec, Canadá. Este curso de Espiritualidade Bíblica é uma partilha fraterna de catequeses escritas por mim numa grande parte da minha vida. Comecei a escrever sobre este tema a partir de 1981 até hoje. Este curso é dinâmico porque sempre posso acrescentar novos temas segundo a inspiração que o Senhor me vai dando, segundo conferências e estudos que faço sobre este tema. E por isso a palavra de Deus é um tesouro inesgotável e nós nunca podemos chegar ao fim da riqueza extraordinária que o Espírito Santo pôs em cada palavra revelada contida na Sagrada Escritura. Eu estou consciente que a nossa fé baseia-se em três pilares na revelação escrita dada por Deus, que está contida na Sagrada Escritura. O segundo pilar da nossa fé, o segundo pilar da nossa fé é a revelação oral dada por Deus e que está contida na tradição. E o terceiro pilar é o magistério da igreja, que é a única depositária da fé e que, ao interpretar corretamente a Escritura e a tradição, ela proclama dogmas de fé. Eu sei que a fé católica apostólica romana está baseada nestes três pilares e professo de todo o meu coração o tesouro da nossa fé baseada nestes três pilares. Contudo, as minhas catequeses escritas se concentram mais na Sagrada Escritura. Por isso eu chamo a este curso Espiritualidade Bíblica. E porquê? Porque para termos uma verdadeira imagem de quem são os santos anjos, temos que recorrer à revelação de Deus contida na Escritura. E a verdadeira imagem que Deus nos dá dos seus anjos está realmente na Sagrada Escritura. E esta revelação sofreu três grandes golpes que nos desviaram do verdadeiro sentido e da verdadeira imagem de quem são os santos anjos. O primeiro golpe que a devoção aos santos anjos sofreu foi com a época do estilo barroco, que passou a representar os anjos como bebés gordinhos, com duas pequeninas asas, que são apresentados esculpidos nos nossos altares ou então mesmo aos pés das imagens que aparece Jesus ou Nossa Senhora ou em quadros. E estes bebés rochonchudinhos ou têm uma pequenina faixa a velar o seu órgão genital ou então aparece com o órgão genital descoberto e nós podemos ver anjos tanto masculinos como femininos. E este foi o primeiro golpe. O segundo golpe foi no século XIX com o romantismo, que passaram a representar os santos anjos como seres femininos, muito delicados, muito doces, com um aspecto muito maternal, com uma delicadeza excessiva. E o terceiro grande golpe é, infelizmente, no século XX, que eu considero o pior de todos, que nos vem a ser dado pela New Age, a nova era de toda esta literatura, que está espalhada não só nas livrarias, mesmo nas livrarias católicas, e na internet nós podemos ver tanto em fotos como em vídeos esta apresentação dos anjos, que não são mais seres pessoais, nem estão mais relacionados com Deus, mas são irradiações, imanações, forças celestes, ou então são simplesmente ideias personalizadas que não têm nenhuma finalidade de nos levar à excese, quer dizer, à penitência, à conversão, à mortificação para combater o pecado em nós, para nos esforçar a viver cada vez mais na lei de Deus, não têm nada desta dimensão, e o culto a estes anjos se reduz a meros atos materiais, como dizer determinadas orações doze vezes, ou sete vezes, ou durante sete dias seguidos, e para lhes dar culto basta acender uma vela, por exemplo, de cor azul, para determinado anjo que tem esta força celeste, ou uma vela roxa, ou uma vela perfumada com a cor roxa e alfazema, portanto, este culto dos anjos é realmente reduzir esta realidade praticamente a nada. E nós estamos hoje com esta ideia totalmente errada. E para nos defender da literatura da New Age, temos que ter muito cuidado, temos que procurar no início dos livros, onde está o imprimatur, quer dizer, a declaração da igreja que este livro pode ser imprimido, e o Nihil Obstat, que é o mais importante, que este livro não contém nada contra a fé. Portanto, só nos podemos defender desta literatura da New Age por um ato de obediência ao magistério e à autoridade da igreja. E por isso, para combater estes três graves erros que nos impedem de ter uma verdadeira devoção aos santos anjos, tal como Deus nos revelou, eu concentro-me mais na Sagrada Escritura, embora ao longo deste curso eu cito muitas vezes o novo catecismo, uma ou outra vez algum santo, e documentos do magistério da igreja. Por isso, eu faço votos que toda esta apresentação ao longo de todas estas catequeses seja para vós um retornar às origens da revelação de Deus aos homens e vermos o porquê da necessidade que temos hoje mais do que nunca de pedir o auxílio daqueles que o Senhor colocou à nossa disposição porque são seus ministros. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Agradeçamos aos santos anjos por nos terem acompanhado e com eles adoremos o Deus três vezes santo. Santo, 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 ó Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. do Universo. Obrigado.